Aqui é a primeira barraca que nós vamos chegar. Agora nós temos várias surpresas. Tem uns que escutam nós, tem outros que não. Se nós chegar dizendo que somos crentes, nós atropelamos nós na hora. Não escutam. Mas nós chegamos perguntando se eles querem música. Preste atenção. Você vê o que acontece aqui na vacaí. Quer dizer que é uma coisa? Queria não usar na verdade. Vocês querem ouvir uma música? Gauchinho de Cristo. É nós mesmo. Mas esse é o que é, irmão. Isso é famoso. Vocês querem ouvir uma música? Eu conheci que eu tive na Globo. Na Globo. Veio que ele. Veio que ele. Vocês permitem que nós crentemos uma música? Quem é o nosso missionário? Quem é o nosso missionário? O maior missionário de todos os tempos que teve nessa terra é chamado Patrão Maior Jesus Cristo de Nazaré. E é pra esse Jesus e pra vocês que nós queremos cantar. Já na primeira barraca fomos bem recebidos. Vamos lá então. Vamos cantar. Uma vaneira que fala um pouquinho da família. Estes versos que eu canto pra Deus. Quando o alto vem a inspiração Vai seguir em frente a esse caminho Eu preciso doar a sua tesão Eu sei que o caminho é esteito Mas de frente eu quero seguir Muitas almas eu quero ganhar E eu sinto que Jesus me levar Só assim eu sou muito feliz Me perdoe minha esposa e meus filhos O espaço que eu tenho a despor O trabalho que eu faço lá fora Essa honra e glória do Senhor Viajando sempre dia e noite Com meu filho eu não posso abraçar Essa grande é a minha emoção Vocês moram no meu coração E a vitória Jesus quem vai dar Nossos filhos são versões de Deus Os tesouros na vida dos pais Que nada de mal não aconteça Só em Deus temos que confiar Quando estamos distantes de casa É os pais que estão sempre a clamar Ó meu Deus, fui de minha família Eu prefiro todas as armadilhas Que o inimigo tenta colocar O meu Deus que eu sirvo é tremendo Que dá paz e alegria no meu lar Quantas coisas que eu hoje atrapalho A felicidade tem muitas vezes E nós temos direitos iguais De seguir para onde quiser E nós temos que pensar que Deus é fiel Para ganhar de tesouro no céu Com Jesus tu não pode brincar Nós temos que pensar que Deus é fiel Para ganhar de tesouro no céu Com Jesus tu não pode brincar Obrigado pela atenção de vocês Que vocês têm um ótimo rodeio Não estamos aqui falando de uma religião Não somos padres Vem as perguntas Vocês são padres? Não somos padres Não somos servos E viemos nesse rodeio da vacaria É o quarto rodeio que nós vem Falar do amor do patrão Lá de Ripa Onde nós somos bem recebidos Cantamos Falamos Agora tem lugar que a gente quer uma música Fala se suma daqui Mas vocês nós receberam bem Que vocês têm um ótimo final do rodeio Eu peguei bem a letra Então que Deus se vocês quiserem Depois adquirir algum trabalho nosso Nós estamos bem no cantinho ali Muito obrigado a todos vocês Que vocês têm Tenham um ótimo rodeio Que Deus possa abençoar vocês Pela recepção de vocês Muito obrigado Deus abençoe vocês Tudo de bom Porque música só tem dois tipos de música Boa e ruim Então nós vamos cantar uma bem boa para vocês Uma bem boa E amanhecer lá na campanha Lá no terreiro o garo canta Vem seguida Eu me levanto e abro a porta do rango Lá no alvoreço Fazem canto e passarinho Eu vou meu dedo e faço um ouro assim Pegou minha punha e preparo o chivarão E faço os anos em quantas cadeiras Pegou minha guia e preparo o chivarão E faço os anos em quantas cadeiras Pegou minha gaita pra louvar o meu Jesus Pois é só ele que merece o meu louvor Eu sou feliz morando lá na campanha Eu e meu rancho todos sempre o meu Senhor Eu sou feliz por Jesus ter me molido Pra ganhar alma por este rincão afora Para pregar o teu santo evangelho Pois é só Jesus tento a nossa vitória Para pregar o teu santo evangelho Pois é só Jesus tento a nossa vitória O grande amigo vem correndo pra Jesus Ele é a luz que ilumina teu caminho E esse vazio que tu tem de todo peito Ele é da jeito e não te deixa mais sozinho E se lhe eu pedir esse cristão Leve a palavra dentro do teu coração Comidae ele pra morar lá no teu rancho Comidae ele pra morar lá no teu rancho Comidae ele pra morar lá no teu rancho Obrigado E nessa manhã vocês possam ter uma manhã Embençoada E que Muitas pessoas perguntam O que nós estamos fazendo aqui Estamos tentando levar essa mensagem Para as pessoas que vêm pra cá Muitos pra distrair Às vezes né Pra dar uma descansada Outros vêm com depressão Várias situações né Outros vêm pra beber ping Correr Todos dentro do barato Mas nós viemos com um objetivo Em falar que Jesus te ama E que os sonhos deles pra tua vida Jamais vão ser frustrados Foi ele que disse Que Deus possa abençoar vocês Pra vocês nos receber Porque não é todo mundo que escuta nós Tem gente que Principalmente eles falam Olha vem os crentes lá Nós não somos crentes Crentes que todo mundo é Nós tentamos levar uma mensagem de Jesus né Aí falam Você é padre? Eu falei Não sou é sério não Eu sou um servo Um homem salvo por Cristo Que Jesus mudou a nossa história E por isso que nós estamos aqui Falando que esse Jesus pode hoje Hoje pode ser o dia da maior vitória da sua vida Hoje é o dia que você pode receber Jesus Como salvador da tua vida Porque ninguém vai levar nós pra lugar nenhum É só Jesus que nos leva Jesus é o único caminho que tem pro céu É Jesus Não adianta teimar É só esse que tem Eu queria Se a senhora aceitar Eu queria presentear com a Bíblia Essa aqui é uma linguagem bem atual MBI Aqui tem tudo Isso aqui Vai ensinar a senhora Comandar daqui pra frente Tudo a sua vida Talvez a senhora já esteja nesse caminho Mas aí está Esse é o livro da inteligência Essa é a palavra de Deus Isso aí fechado É um livro Você deu um livro comum Mas quando você abrir a boca Tem Deus falando com você Tá bom? Muito obrigado Seu nome por favor Marilce Marilce, você? Sim E você? Neto, muito obrigado Marilce 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 Marilce